Fala pessoal, o primeiro casal Crown Black Diamond da Maravilhas da Terra, Eliane Almeida e Eduardo Reis, agora tem em sua equipe dois novos casais que também conquistaram esse que é o maior pin da companhia, Leandro Amede, Débora Amede e Francisco Salles e Neide Braga alcançaram esse resultado extraordinário em maio, mês em que a Maravilhas da Terra cresceu mais de 125% em seu faturamento em relação a abril, com tudo isso, somente na equipe de Eliane Almeida e Eduardo Reis, já são dois Crown Black Diamonds, 13 Imperiais, 10 Black Diamonds, 13 Red Diamonds, 40 Blue Diamonds e 99 Diamantes. E aí, alguém arrisca dizer em quanto já está o bônus deste casal que, vale lembrar, vive a sua primeira experiência no marketing multinível? É pessoal, pouco meses atrás o bônus de Eliane e Eduardo já estava em 300 mil reais, conforme o próprio News noticiou em primeira mão. Agora, com a Maravilhas da Terra dobrando de tamanho nessa velocidade sobrenatural, fica aí o exercício para você pensar o tamanho da transformação que aconteceu na vida desse casal. Eduardo e Eliane comemoram muito em suas redes sociais os resultados dos novos Crown Black Diamonds, que também tem uma grande história de transformação. Leandro e Débora apostaram na Maravilhas da Terra após 29 anos de experiência no mercado. No momento em que Leandro passava por um difícil tratamento de câncer, neste mês de maio, Leandro precisou fazer cinco implantes dentários como consequência do tratamento. Não bastasse tudo isso, também em maio, o casal viveu o drama de ter os pais de Leandro internados com Covid-19. Tudo isso não foi o suficiente para impedir esses gigantes do nosso mercado de alcançarem o maior resultado de suas carreiras no multinível, segundo as próprias palavras de Leandro, num relato emocionado em suas redes sociais. A história do Francisco e da Neide, que também já contamos aqui no News, é igualmente sobrenatural. Em setembro do ano passado, eles entraram na Maravilhas da Terra contando as moedinhas para conseguir pagar o kit inicial, que naquela ocasião era de R$ 247,90. Menos de um ano depois, já estão entre os três maiores resultados da Maravilhas da Terra, numa ascensão meteórica impossível de se explicar em palavras. Sabe o que é mais impressionante? Não foi feita nenhuma promoção de pontuação dobrada neste mês de maio, ou qualquer outro incentivo que pudesse mascarar esses resultados. É realmente extraordinário o que está acontecendo com a Maravilhas da Terra, que se prepara para dobrar de tamanho novamente neste mês de junho. Eliane e Eduardo, com isso, vão se aproximando cada vez mais de sua meta de ter dois imperiais em cada estado. Somente para junho, eles prometem três novos imperiais em sua equipe. Além de novos Crown Black Diamonds, o que mais tem agradado aos líderes ouvido pelo News, inclusive Eduardo e Eliane, é a transparência e o respeito da empresa pelas suas principais lideranças, com reuniões semanais de prestações de contas, incentivos para estimular suas equipes e a preocupação em lançar produtos diferenciados, como a nova linha de medicina tradicional chinesa e os novos suplementos com as exclusivas tecnologias Alimune e Bioefúzio. É pessoal, estamos testemunhando lideranças fazendo história em nosso mercado e no momento em que a curva de crescimento da Maravilhas da Terra está apenas começando. Vem muito mais por aí e o News logo mais volta com novidades dessa e de outras empresas que têm feito um grande trabalho no marketing multinível. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para não perder nada que acontece no multinível. Beijo do News!